Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai. O vídeo de agora é uma F, uma fórmula filosófica. É de Star Wars, The Clone Wars, série animada, de Animatron. Episódio 14 da segunda temporada. É uma frase bonita, mas também triste. Vou gravar a tela pra vocês verem, pra vocês verem qual frase que eu tô falando. Acho que nem foi exatera, mas não, foi sim. Essa frase é a seguinte. Na guerra, a verdade é a primeira casualidade, ou primeira vítima, primeira fatalidade. Casuality é, assim, perda, né? A primeira cair. A frase curta, mas tá falando de um contexto de conflito, né? Vamos lá, vamos debater palavra por palavra. E, enfim... Vamos ver como a gente pode entender essa frase interessante, que o Legender traduziu de maneira muito precisa, porque é uma frase fácil de traduzir. Então, na guerra, a verdade é a primeira vítima. Vamos usar vítima em vez de casualidade, né? Casualidade, eu não sei ao certo como a tradução mais precisa, né? Aquele que cai, aquele que morre, causalidade. Aquele que vai pra causalidade, aquele que deixa desistir, que vai pro evento do efêmero. Pode dizer assim, é uma palavra interessante. Mas vamos lá. Guerra é uma coisa muito, muito simples. E ela acontece o tempo inteiro. Guerra é competição. Guerra é conflito. Guerra é atrito. Guerra é vontade de poder. É conflito com tendências a buscar alguma coisa. Isso num ponto mais conceitual. Num ponto mais de compreensão, digamos, social. Guerra é eliminação do outro. Guerra é um conflito aberto, onde você tem lados opostos que estão com poderes opostos. Tem uma espécie de instrumento de ataque ou de defesa. E utiliza esse instrumento de ataque e defesa sem um diálogo, sem diplomacia, sem política, sem acordo. É conflito aberto. É derramenta de sangue. Ou, ao menos, interesses implícitos ou explícitos. Ou seja, implícitos de serem escondidos, explícitos de serem sinceros. Onde um dos lados defende alguma coisa. E esse lado tem um oponente. Guerra sempre tem um oponente. Eu falei que é uma coisa muito inerente no cotidiano, na sociedade. Porque quando você pega, por exemplo, uma discussão entre amigos. É um conflito, é uma briga, é um atrito, é uma discussão entre amigos. A palavra discussão tem energia nela. Então, você entende isso como guerra? Não. Porque ela não tem aquilo que a guerra necessariamente tem. Que é a violência física. Que é a violência que tem um preço grande a ser pago. Normalmente, em guerras abertas, são guerras finalistas, são conflitos ao extremo. Existe o desfecho. O desfecho de uma guerra é alguém morrer. Você entende morte, normalmente entendemos morte como a morte biológica. Mas quando a gente pode entender a morte moral, a morte de fé, a morte de crença. Ou fé e crença, não faz. A gente pode entender a morte da episteme, a morte da nossa estrutura. A morte do meu passado, a morte de uma base. Tudo aquilo que, digamos que você tem um castelo de cartas e alguém entra em conflito com você, essa pessoa também tem um castelo de cartas. O primeiro a derrubar o castelo de cartas do outro vai machucar o outro e vai ter uma espécie de vitória vangloriada, vitória gloriosa sobre o outro. É uma guerra? É uma guerra? Sim e não. É no sentido de que alguém vai perder. E alguém vai morrer. Morrer não no sentido finalista, necessariamente. Mas tem morte, entendeu? E aí é a pegada da frase. A frase ela está dizendo num panorama de guerra como a gente entende mesmo. De ter armas militares ou, sei lá, armas de fogo, armas brancas, conflito aberto, guerreiros ou soldados atirando um lado contra o outro por interesses ou objetivos diversos. Pode ser objetivo territorial, pode ser objetivo de fé, pode ser objetivo de recursos, de subsistência, recursos necessários para a vida. Pode ser conflitos éticos, políticos, dos mais diversos. Tem guerras que são ditas como guerras pacificadoras, tipo as missões da ONU. Tem guerras que são feitas no sentido de tomada de interesse, como as guerras americanas no Iraque, na Fidelistão. Tem guerras onde tem um oponente claramente maligno, como a Segunda Guerra Mundial. Tem guerras onde o conflito é por babaquice e tolice, como a Primeira Guerra Mundial, embora tenha ali uns motivos razoáveis. Guerra é uma coisa que surge de acordo com uma faísca, um estopim que faz o fogo e a chama se proliferar e destruir tudo. Guerra, ela inerentemente gera destruição e transformação. Quando eu falei que guerra não necessariamente é uma guerra aberta no sentido de ser uma guerra onde a vida é perdida, mas vida é uma coisa muito sutil. Por exemplo, o seu corpo está em guerra com as bactérias e com os vírus. Você pode não sentir isso. O seu corpo está em guerra com a luz solar, com a radiação solar. Por quê? Porque ele está sendo atacado pela energia solar. Do mesmo modo como você está em guerra quando você entra em conflito com alguém que tem uma posição ideológica diferente da sua. Mas não é uma guerra declarada, não é uma guerra que ideologicamente vai aniquilar a pessoa. Ela aniquila parcialmente. Parcialmente no sentido de que a liberdade da pessoa ser ela mesma é limitada e a pessoa por ser ela mesma sofre um processo de agressão. Agressão pode ser de qualquer tipo, pode ser exclusão, pode ser denegação, pode ser apenas de afastamento, às vezes não dá para excluir. Às vezes é apenas uma discussão de discordância. A guerra pode ser a discordância. Quando você é um aluno na sala de aula discutindo com o professor falando, eu não quero fazer a edição. E o professor fala, então você vai tomar nota vermelha. É uma guerra. Ele mata o seu destino. Mas ao mesmo tempo você também mata o seu destino. Por quê? Porque a transformação, a qualidade da transformação é social. Então, se você não se transforma de acordo com os parâmetros adequados da sociedade, você está em guerra contra a sociedade. E se a sociedade vai te agredir em resposta, quer dizer que o seu exército é inferior e mais fraco à sociedade. Individualmente falando. Logicamente, se você tiver um grupo de coletividade ali e falar, nós somos 10 mil pessoas e não queremos ir na escola. Vamos fazer a nossa cidade, aí o que vai acontecer? Aí vai ter um estado. Se esse estado for mais fraco que essas 10 mil pessoas, você vai ter uma guerra ali de cultura. É uma guerra cultural. Não necessariamente para ter morte, entendeu? Agora, entendendo a frase no sentido de que guerras existem, qual a primeira vítima de uma guerra? Aí é a sacada da frase. A verdade é a primeira vítima da guerra. A primeira vítima da guerra não é a pessoa. A primeira vítima da guerra é a ideologia. Por quê? Para você ter uma ideologia, você tem que ter um lado branco e um preto. Para você ter uma ideologia, você precisa ter um certo e um errado. Você precisa ter um contraste. É inviável ter uma ideologia sem contraste. Você precisa ter ação com direção, com propósito, com transformação e desejo na transformação. Ou seja, tem que ter fé. Tem que ter literalmente uma funcionalidade positiva na transformação. Ou seja, qual é a vítima? A verdade. E qual é a verdade? É o oposto. A verdade não é a verdade plena. A verdade é aquela que está sendo defendida pelo oponente. A verdade é essa. E ela é a primeira vítima. Porque você precisa que exista um contraste. Se existir um contraste, se existir um interesse diverso, a primeira vítima vai ser a verdade. A verdade vai ser a justificativa para você entrar em conflito. É quando a política cessa, a diplomacia cessa e você coage, condiciona, coaduna, escraviza, traumatiza, submete o outro ao seu poder. Quando você submete o outro ao seu poder, você primeiramente mata a verdade do outro. Se o outro é um aluno na escola falando, eu não quero estudar, o professor vai ser o dono da verdade. A verdade do aluno vai ser uma mentira. Então a primeira coisa que vai morrer é a verdade do aluno. A verdade do aluno é a minha vontade. A sua vontade de não querer estudar morre. Essa é a sua verdade materializada, na sua vontade, na sua avolição. Ela vai morrer. Porque você é obrigado a estudar. Quando você tem uma guerra mais padrão, que é uma guerra mais... tem armas, tem fogo, tem interesses, a primeira vítima também é a verdade. Por exemplo, ele está em um governo de direita, outro direita, bolsonarista. Qual a primeira vítima para o governo se manter? Ele mente. Ele acha que ele está certo. A mentira dele é a sua própria verdade dentro do sistema dele. Ou seja, se ele fala que quer armar a população para se defender, essa é a verdade dele. As consequências disso não interessam a ele. Porque a verdade dele é aquilo que ele defende. E a primeira coisa a morrer é a verdade outra. Quer dizer, a negação das armas. Ou seja, se você quer armar a população e você está em conflito com uma vertente ideológica contrária, a primeira coisa que você vai fazer é oprimir, suprimir, destruir, dissolver a oposição. A oposição é, no sentido de guerra mesmo, algo que está impedindo que você tenha a sua liberdade efetivada, e que a sua verdade se torne uma verdade. Entendeu? Essa é a pegada. Se tem um contexto diplomático, se tem um contexto democrático, vai ter um cabo de guerra. E esse cabo de guerra é infernal. Terraplanismo contra globalismo. Quem é a primeira vítima? A verdade. Qual a verdade que morre primeiro? No contexto atual, o terraplanismo é uma verdade que não se sustenta. É uma verdade não justificada. É uma verdade que não pode ser aceita. Ela é uma verdade plena? Não, porque o jogo de poder, o cabo de guerra, está do lado dos globalistas. Isso é tão forte na convivência humana, é uma guerra tão natural e tão intrínseca nas relações humanas, que um globalista vai falar, cara, não faz nem sentido você questionar isso. Mas não tem como. Você tem que ter o senso comum. O senso comum é globalismo. Entendeu? Não tem nem princípio de questionamento. Por quê? Porque a vitória tem que ser absoluta. E o oponente não tem... Ele tem que submeter. A morte dele é a morte da possibilidade. É a morte da criatividade. É a morte da loucura. A loucura não pode prosperar. A insanidade não pode prosperar. A insanidade é o oponente da ideologia que está combatendo a insanidade. E a insanidade é o lado vermelho, o lado branco, o lado preto. A insanidade é aquele que está agredindo. Aquele que está vigente. Seja a oligarquia. Seja o opressor que discrimina. Seja a política do correto. Seja a ciência. Seja a religião. Sempre tem um lado contrário. E esse lado contrário sempre é um oponente. Esse lado oponente está em guerra com o lado que está vencendo. Ou perdendo. Ou empatado. Ou em acordo. Onde as duas verdades coexistem. Quer ver uma verdade coexistente? Que não tem vítima? Religião. A fé cristã em Jesus é equivalente a muçulmana. Que é equivalente a judaica. Que é equivalente a evangélica. Que é equivalente a dos mórmons. Que é equivalente a dos espíritas. Que é equivalente a... Tinha mais um que eu queria falar. A dos testemunhos de Jeová. Todos são equivalentes. Tem as fé diversificadas. Um Deus. Talvez monoteístas único. Tirando o espiritismo. Que quer sair um pouco da curva. Mas... Qual é a primeira vítima? Não tem primeira vítima. Porque tem um acordo tácito. Agora. Se um brigar com o outro. Fazer uma espécie de cruzada. Que nem teve na era medieval. Onde eu preciso do território. Ou a minha bíblia é melhor que a sua. A minha posição de Deus é melhor que a sua. Tiver divergências calvinistas. Divergências protestantes. O que aconteceu de fato? Aí tem guerra. É guerra interna. Por quê? Porque criou um oponente. Criou uma tonalidade. Então o que acontece? A verdade é a primeira vítima. Quem morreu primeiro é a verdade. A verdade de quem? Do outro. Do oponente. Do contraste. Isso acontece o tempo inteiro. Acontece nas ciências também. Nas ciências... O alquimismo caiu. Não funciona mais. O globalismo é virgente. Já teve terraplanismo no mundo. É... Ou culturas primordiais. Que tem suas próprias... Cosmologias. Sua própria visão de universo. Ou mesmo o terror preacher. Com seu deus bizarro. Ou o Neil Gaiman. Ou sei lá qual outro escritor. Então a pegada é... Isso é fantasia. Isso é ficção. E ficção é aceito como uma verdade diplomática. Aceito como uma espécie de expressividade. Então ela não é uma verdade real da natureza. E da... Enfim... Do trato real da natureza. O que acontece é... Ela não é esse tipo de verdade. Porque ela não precisa ser esse tipo de verdade. Ela está aceita na... Na zona neutra. Ela aceita na zona cinza. Ela está no campo... De não conflito. É o campo de pacificação dos... Dos opositores. Então não tem ninguém brigando com o preacher. Brigando com o Gaiman. Brigando com qualquer religioso. Ou qualquer outro escritor. Porque criou uma teoria. Porque a teoria da... Dentro do sistema. Ela não é uma teoria conflitiva. É uma teoria de exploração da realidade. Que é... Literatura. Literalmente. Literatura. Então... Guerra. Sempre tem a primeira vítima como verdade. A verdade é a primeira vítima da guerra. A verdade é... A motivação... É... Que é o primeiro gatilho. O primeiro estopim. Para você... Exercer o seu poder. De ser... A verdade. A verdade última. A verdade final. A verdade definitiva. Tem muitos amigos que são da minha área de filosofia. E tem vários roteiros, metodologias e tal. São completamente presos no conflito. São completamente presos na guerra. Por quê? Porque a verdade que eles defendem. Tem que ser verdadeira. Quer eles queiram, quer não. Quer eles tenham intenção disso. Quer eles não tenham intenção disso. O discurso é assim. A linguagem é assim. A cadência de... Reificação acadêmica. Reificação do conhecimento. Da Epstein é assim. E quem sempre é a primeira vítima? A primeira vítima é a possibilidade outra. É o oponente da vez. O oponente da vez pode ter qualquer nome. Pode ter o nome de animal. Pode ter o nome de mineral. Pode ter o nome de humano que não estuda na universidade. Pode ter o nome de cara que tem uma cultura diferente. Qualquer nome que você der. Ele vai ser vitimado. Vitimado por quê? Porque aquilo que ele está propagando e sendo na existência é uma verdade incômoda. Uma verdade inadequada. Uma verdade que não coexiste. Não tem como fazer diplomacia. Isso em campo cultural. Em campo dos mais diversos. Infinitamente. Mas como a frase está sendo simples e sendo o pé da letra. Exatamente o que ela diz. A primeira vítima de uma guerra de conflito de sangue mesmo. De matar pessoas com armas na mão. É a verdade também. Por quê? Porque a motivação da guerra é que a sua existência não possa coexistir. Não possa coexistir. A sua existência não seja coexistente e cooperativa com a outra. Não tem diplomacia. Você tem que submeter o outro. Seja por recurso natural. Porque o recurso natural é mais importante para você do que para o outro. Não tem diálogo. Não tem diálogo. Então, numa guerra declarada. De maneira sincera. E mais... Entendido de maneira mais... Qual a palavra? Convencional. De maneira convencional. A guerra é aquela que mata a verdade. Depois da verdade vai o corpo. Vai a genocídio. Vai a fome. Vai gerações. Vai embora. Vai embora. A primeira vítima é a verdade. E a segunda vítima é o emissor da verdade. É aquele que defendia a verdade. É quando ele não pode mais defender a verdade. Onde a existência dele é inadequada. Não só a verdade dele. A ideologia dele é inadequada. Quanto a existência dele é inadequada. Isso acontece quando você... Só para um detalhe. Voltando para o anterior. Quando você não tem um diploma faz com que você morra de fome. Ou não arrume emprego. É guerra. Guerra social. Faz parte da porcaria do sistema de vida. Que a gente criou. É tenso, cara. Essa frase é tensa. É muito tensa. É muito tensa. E se alguém aqui quiser ter uma ideologia contrária. A gente pode entrar numa diplomacia. Ou numa guerra. Quem vence a guerra num conflito onde as forças não tem poder para oprimir o outro e aniquilar o outro. Aí fica naquele equilíbrio onde você não consegue empurrar o outro para fora da arena. O outro não te empurra. E vocês são obrigados a coexistir. Obrigados a coexistir. Porque não tem armas necessárias para convencer que a sua verdade é absoluta. Se a sua verdade não consegue ser absoluta. Você é obrigado a coexistir. Quer ver uma coexistência? Você é coexiste com os outros seres vivos. Você coexiste com... Você coexiste com os outros humanos. Alguns humanos que pensam diferente de você. Por exemplo, o time de futebol. Qual é o melhor time? Você pode debater infinitamente. E não tem necessariamente que sair do campo diplomático. Ou do campo... E aí uma guerra definitiva. Entendeu? Mas as verdades elas não podem aniquilar uma outra. Entendeu? Elas não tem poder para aniquilar uma outra. A menos que você saia na mão. Às vezes você faz uma justificativa de aposta. Vamos ver o time jogar e o time que ganhar é o melhor. É diplomacia. A verdade do outro não deixa de ser verdade. Porque ela perdeu. Ela simplesmente não está mais dentro do sistema de regras. O outro time ganhar não torna ele melhor que o outro time. Porque melhor é uma escolha arbitrária da cultura. Determinada por regras e padrões. E é um modo de regular a nossa linguagem. Assim. Para não ter guerra constante. É o campo da diplomacia plena. A diplomacia plena é. Eu dou um passo para trás. Vamos coexistir e conviver. Com verdades plurais. Só que eu em alguns momentos vou aceitar a sua verdade. Aceitar me submeter a sua verdade. Seu time ganhou. Por causa das regras do jogo. Mas eu não vou deixar de torcer para o meu time. Ou seja. Não vai ter um time que só porque o time venceu. Todo mundo tem que torcer pelo time que venceu. Não é assim que funciona. Ou seja. Para mim. Ainda o melhor time é aquele para quem eu torço. Mesmo o outro time tendo vencido de lavada de 7x1. Eu ainda torço para a seleção brasileira. Eu não torço para a Alemanha. Entendeu? A verdade está diplomaticamente estabelecida no campo de conflito. Mas ela não deixa de existir. E a outra não é a verdade absoluta. E o jogo pode continuar. E na frente eu vencer o outro oponente. Porque é assim que funciona. E a verdade é a primeira vítima. Quando você declara a guerra de maneira mais agressiva e absoluta. Mas também quando você declara de maneira mais sutil. Onde como eu falei. O time de futebol. A gente define aleatoriamente. Como um deles é melhor. E essa é a pegada. Me estendi demais nessa frase. Foi mal. 20 minutos é demais. Como eu fiz uma. Mas a frase é bacana cara. E é isso. Até mais aí pessoas. Obrigado por me ouvirem. Falows.